Oi, eu tô aqui levando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente, pessoal. Hoje eu tô muito feliz, porque a gente conseguiu jogar umas partidinhas bem legais aqui com um deck que eu acho muito interessante, que é o Affinity. Vamos lá, seguinte, primeiro, por que Affinity, certo? Affinity é um nome que a gente usa no Magic pra decks que são baseados em artefato, tá? Não necessariamente todos os decks, mas é uma habilidade antiga, lá, de Mi Rodin e tal, tem deck Modern de Affinity, deck Pauper de Affinity, até Legacy tem de Affinity. E, basicamente, aquele deck que você baixa um monte de artefatos de custo baixo, e apesar de nós não usarmos a habilidade de Affinity ou de Metalcraft aqui, a gente vai chamar ele de Affinity pelo contexto histórico, tá? A nossa ideia aqui é baixar um monte de artefatinho nos primeiros turnos, a gente vai baixar o Steel Overseer, que é o Supervisor de Aço, virar pra colocar marcador nos nossos artefatos pequenininhos, usar o Tudo Que Reluz pra crescer alguma criatura nossa, porque elas ganham mais um, mais um, pra cada artefato e o encantamento que a gente controla. Elas não, né? A criatura que a gente escolheu. A Enri ajuda a gente a encontrar todos os nossos artefatos, com exceção do Tudo Que Reluz, todas as nossas outras cartas, né, com exceção dos terrenos, claro, são artefatos. Até a Coruja é um artefato, quer dizer, o Enri não é, né? Mas todo o resto é. Então, é um deck muito bacana, eu recomendo muito que vocês montem, se vocês tiverem condições. Não é um deck caro, tá? Ó, comum, comum, incomum, incomum, comum, rara, rara, incomum, e é isso. Tipo, tem mais duas raras aqui, mas você pode substituí-las por outras coisas. Então, a maior parte do deck é incomum, e às vezes, sei lá, você abriu algumas forjas místicas, algumas serpentes aí, você já tem a base do deck, ele é um deck bem divertido e bem agressivo, tá? O que vocês vão assistir agora são alguns vídeos que a gente gravou enquanto nós estávamos ao vivo, na twitch.tv.com.tg Se você, por acaso, ainda não segue o nosso canal por lá, siga, nós estamos ao vivo todas as tardes, então você aí, que às vezes está no trabalho e tem um segundo monitor, ou simplesmente está fazendo alguma coisa mais mecânica, que é ouvir a gente trocando uma ideia, dando uma risada, enquanto isso, é uma boa pedida. Se você está em casa nesse período, por favor, cole por lá, porque a sua presença seria muito bem-vinda para a gente, para trocar uma ideia. Você pode pedir um deck para a gente jogar, você pode se tornar um sub e ajudar a gente por lá, enfim. Aqui no YouTube eu posto vídeo todos os dias e quase todos os dias tem gameplay de Magic Arena e os gameplays variam aí de meia hora, 40 minutos, 20 minutos, 1 hora, nos casos mais longos aí. Mas lá são 3 ou 4 ou 5 horas, todos os dias jogando Arena com uma porrada de deck, às vezes a gente bota uma musiquinha para ouvir, um rockzinho, se você gosta também cola por lá. Então, eu acho que é isso, pessoal. Então, pessoal, antes de irmos para o vídeo, um avisinho breve. Se você, por acaso, quer comprar essas cartinhas ou se você, por acaso, quer se desfazer de alguma carta que você tem no Magic físico, eu recomendo para vocês a Burning Mana. A Burning Mana é uma plataforma que você pode pegar todas as cartas que você tem em casa de Magic, aquelas que estão acumulando poeira, que você não tem para onde levar, não tem como vender, não consegue, às vezes você não tem muitos amigos que jogam. Você pega, coloca tudo numa caixa, manda para a Burning Mana, eles vendem para você, certo? E aí eles vão pegar, se não me engano, 7.5%, era 15%, agora é 7.5% do que eles venderem, o resto é tudo seu, em grana, em cash. Então, mano, é uma ótima forma de você abrir espaço na sua casa, tirar essas cartinhas que estão acumulando poeira e ocupando espaço e destinar elas para alguém que vai usar e ainda ganhar uma grana legal por isso. Então, dá uma olhadinha na Burning Mana que está na descrição do vídeo, corre atrás disso aí para a gente começar o ano já passando cartinha que não está sendo usada para frente e ganhando uma grana, beleza? E é claro que você pode comprar na própria Burning Mana as cartas que outras pessoas estão se desfazendo, então você pode montar esse deck por lá se você quiser, beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Fiquem com o nosso gameplay de hoje e é isso aí. Eu vou insistir um pouquinho mais nesse deck de... Nesse deck de Affinity, mas eu vou jogar primeiro um pouquinho fora do ranqueado. Onde tem essa lista? Eu estou ouvindo um barulhinho como se fosse tipo... Sabe quando tem uma mosca tendendo a passar pela janela e ela fica batendo na janela? Eu estou ouvindo esse barulhinho. Teoricamente, a decklist deveria estar aparecendo... Hum, não está aparecendo. Deveria estar aparecendo aqui em cima? Pelo jeito não está. Ou está? Fechar e abrir de novo. Aqui está aparecendo? Ah, show. É, eu fechei e abri de novo. Para quem não estiver aparecendo aí, dá um F5 na tela. E aí, Spank, beleza? Ok. 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 Pancada, hein, mano? Teremos acesso antecipado? Se sim, quando? Eu preciso ver certinho que dia tem acesso antecipado aqui. Recebi o e-mail da Wizards esses dias. Deixa eu dar uma olhada. Na real, não sei se eu recebi ainda, não. Não, não recebi não, eu acho. Bom, eu preciso ver certinho depois. Eu achei que tinha recebido, mas não sei se eu recebi. É, definitivamente tem uma mosca tentando... Mas eu não consigo encontrar ela. Se eu estivesse encontrando a mosca, eu dava uma força para ela e... Mas não estou encontrando. Limão com cravo, espanta, mosca. Mas eu nem estou incomodado com ela, só quero ajudar ela, tá ligado? Ela provavelmente quer passar pela janela, só que eu não encontro essa mosca, mano. Aí fica foda. Irmão, vamos dar ali. Isso atropela, né? Foi a 1. Caraca. Solta o Chester que resolve. Pois é, Chester. Mas ele vai matar a mosca, aí não é legal. Bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma fresta da janela de cada um dos lados. Valeu aí, Nick, pelo sub. Bem-vindo ao nosso canal. Aí agora a mosca vai poder sair. Caraca, Crazy Cross. Valeu, meu querido. Coisa linda. Trezinho de subs. Eu ainda não estou vendo a mosca, mano. Mas pelo menos agora, se ela ficar ali, ela é burra, né, velho? Aqui tem proteção contra a multicolorida e atropelar. Então acho que a gente está bem tranquilo aqui, né? É uma cacetada de dano, hein, amigos? Parei de ouvir o barulho, hein? Mas eu juro que eu não estou encontrando a mosca. Pessoal, em relação a todas as perguntas sobre Teros, eu não vi quase nada da coleção ainda. Propositalmente estou esperando para a nossa live especial na sexta-feira. Então eu não estou criando hype, eu não estou não criando hype, eu estou apenas existindo. E aí, Alisson, belezinha? Pessoal, lembrando que quem tiver conta na Amazon Prime, você aí que está assistindo agora, você tem uma conta na Amazon Prime? Se você tem uma conta na Amazon Prime, você pode se inscrever em um canal aqui gratuitamente. Para você não mudar absolutamente nada, exceto, claro, que você vai poder pedir um deck, você vai poder assistir live sem anúncio, você vai poder ter acesso aos nossos emotes incríveis. Quem aí é sub, façam uma chuva de emotes no chat, para causar aquela invejinha boa na galera. As lives acontecem sempre no período da tarde. Normalmente, dá uma às quatro, dá duas às cinco, depende. Como funciona a rotação do standard? Tem um vídeo explicando, Spank. É só você procurar por o motivo rotação, que você vai entender tudo o que você precisa entender sobre a famosa rotação. Pode pedir deck groselha, pode pedir qualquer deck, mano. Ah, eu joguei errado, eu sempre esqueço que eu não posso, tem que baixar isso aqui primeiro, que merda. Talvez eu tenha feito isso outras vezes e não esteja lembrado. Para quem não entendeu, você... Isso aqui é um artefato, então você baixa isso segurando a prioridade, vira isso... Eu fazia isso antes, eu não sei porque eu esqueci agora. Todo mês você ganha o sub do Amazon Prime, exatamente. Você tem um sub para gastar por mês. Você pode gastar em qualquer canal. Se você gosta do meu canal, eu gostaria que você gastasse aqui, mas você pode gastar em qualquer lugar. Johnny e Iago, obrigado pelo follow. Obrigado. Esse deck é uma pancadinha, hein? Mestre Kirk, obrigado pelo follow também. Eu tenho Amazon Prime e ainda não usei, então vamos resolver esse problema agora, amigo. Quem aí tem sub da Amazon Prime e nunca usou? Comenta aí no chat. Sem vergonha de ser feliz. Valeu, Alisson, obrigadão, mano. Vamos brincar um pouquinho no ranqueado. Tô feliz que eu já mostrei o deck funcionando, né? Então, o que aparecer agora é lucro. Você tem 30 dias para poder pedir o deck, então tá bem de boa. Você pode se tornar sub hoje e pedir o seu deck depois. Inclusive, se tem alguém aí assistindo que é sub e não pediu o seu deck ainda, é só digitar a exclamação pedir e ser feliz. Se eu der o sub no seu canal, eu teria que ficar renovando ele todo mês? Você pode dar sub no meu canal e aí no mês que vem dar sub em alguma outra live e no outro mês em alguma outra live. É você que manda. Mas se você quiser que o sub continue, infelizmente tem que renovar todo mês. Mas o renovar é clicar em um botão só, então tá tudo certo. Andrei Alves, obrigado pelo sub, meu querido. Bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, mandem vários coraçõezinhos aí para o Andrei e para os nossos novos subs de hoje. No chat, eu quero um chat cheio de coraçõezinhos. O que a gente pode fazer agora? Isso aqui parece bom, né? Que tem proteção contra multicolorido. Então zoa bem o rolê dele aí. Rufus Chain, obrigado Rufus Chain. Valeu, meu brother. Tamo junto demais. Acho que ele não leu que tem proteção contra multicolorido. Talvez, não sei. Ele até pode matar o Genji Bruto, mas whatever. Valeu, White is expert pelo follow. Olha que chat lindo, cheio de coraçõezinhos. Eu precisaria muito comprar um terreno no próximo turno, mano. Me inscrevi pelos emotes do Chester, é isso aí. Já teve alguma ideia do que vai fazer no Natal Mágico 2020? Putz, isso aí eu só vou conseguir pensar lá para agosto. Eu curti muito a nossa ideia de ajudar animais, cara. A gente ajudou animais de estimação e tal, mas eu não tenho certeza se a gente vai fazer isso ainda. Tem que ver. Vamos esperar. Vamos esperar. Não comprei o meu terreno, infelizmente. E a situação está ficando bem estranha. Como foi as férias? As férias foram ótimas, mano. Foram incríveis. Pior que eu estou ouvindo o barulho da mosca ainda. Pior que eu estou ouvindo o barulho da mosca. Pior que eu estou ouvindo o barulho da mosca. Deu ruim, amigos. Caraca, essa carta é muito forte, mano. Meu Deus. É, já era, né? Eu vou abrir um pouquinho a persiana agora. Agora, se essa mosca não sair, vocês podem considerar ela a mosca mais imbecil da história. Daqui a pouco meu rosto vai estar estourado de iluminação aqui e a mosca não saiu ainda. Qual o sentido desse deck? É baixar um monte de artefato e crescê-los com o supervisor ou com o tudo que reluz. E é isso aí. André, você foi nas catacumbas de Paris? Não fui, mano. Queria ir, mas meio que faltou tempo, tá ligado? Eu tinha ido nas catacumbas de... Em... Em Roma. Então, tipo, eu já tinha visto o rolê das paredes de ossos e tal. Então, já estava, tipo, meio que... Ok, estou de boa. Será que ela não está sendo atraída por algo? Como assim? Eu gravei já, Sr. Herman. Gravei um vídeo hoje com o Dimir Story. E eu estou gravando essas partidas também. Se elas ficarem legais, eu posto no YouTube. Matar o cara com o poder do Tétano. Meu Deus. Qual a melhor pizza, italiana ou brasileira? São muito diferentes, cara. Não é uma comparação justa. É porque o brasileiro, ele sabe exagerar nos bagulhos, tá ligado? No bom sentido. Tipo, a nossa pizza, ela é bizarramente bem recheada. Tem borda com cheddar, com catupiry, com não sei o quê. Então, tipo, a nossa pizza é muito boa. A pizza deles é bem diferente, tá ligado? Você percebe que os ingredientes, individualmente falando, tem mais sabor, na minha opinião. Mas a massa é bem fininha. Tipo, é bem diferente a pizza, tá ligado? Eu diria que é o seguinte. Depende da situação. Você vai pedir uma pizza em casa com os brothers, pra tomar, tipo, com uma cerveja. Tomando um refri e tal, conversando. Eu acho que a pizza brasileira é melhor. Porque ela é mais parruda, assim. Ela é mais, tipo, pizzão, tá ligado? Mas, a pizza de lá, é pra, tipo, você tomar, você comer, tipo, você vai naquele datezinho romântico, com uma taça de vinho, a pizza é mais, entendeu? Ela é mais chiquezinha, assim. Ela é mais leve. Depende da situação, depende da situação. Bom, vamos lá. Vou botar isso aqui. Eu poderia ter voltado a Forja Mística e ter baixado a Forja Mística, mas eu não sei. Eu acho que esse plano um pouco mais agressivo pode dar mais certo, porque o late game do meu oponente vai ser sempre melhor que o meu, tá ligado? Não, o pior é que o Arena anunciou que vai ter Arena pra Mac. Só a gente não sabe quando ou... Sei lá. A pizza da Itália é mais europeia. Justo. Ah, não, velho. Puta que merda. Ah, ele tem proteção. Where's our God now, bitch? Ok. Justo. Nesse deck falta a criatura que dizia o artefato? Não, ela está aqui. Depende, a menos que tenha outra criatura aí que você esteja falando, né? Deixa eu ver, peraí. O que eu posso fazer? É, eu vou continuar com o meu plano aqui. Eu acho que é o que eu posso fazer. Agora eu tenho o Letal no próximo turno. Ele pode, tipo, fazer uma lane, fazer uma remoção global e aí vai ser bem triste, mas... Como eu disse, eu não posso ficar jogando pro late game, porque ele sempre vai comprar mais cartas que eu, sempre vai fazer mais coisas que eu, então... Ok. Se ele tiver... Ele não tem remoção global, então. Eu azore os artifacts. Sim. Caraca. Comprou a global? Tell me. O que que eu uso de branco nesse deck? Não, isso aqui. Isso aqui é muito importante. Que é muito forte. É a carta que tá ganhando o jogo pra gente, né? Tipo, é a carta que nos tá dando chance de ganhar o jogo. 3 de dano em cada criatura. Cida. Cida. Essa porra vai morrer também, mano. Eu não acredito. Não, não morreu não. Uh. Ela tem proteção. Tá certo. Ela não pode tomar dano. Ai, por um Pera aí, ah não, ela ganha vinho com a vida, tá certo Perdi, eu acho, né, mano Eu acho que eu perdi Esse Clarim me zoou O que você acha se o Arena fosse no Steam e tivesse mercado com as cartas? Eu acho que mercado com as cartas não é uma boa ideia Mas... É, Steam é uma puta plataforma, né Seria louco Ok, assim Eu não sei, na verdade, sobre o mercado de cartas Tipo, de poder trocar uma carta com outra e tal Pra mim, isso seria bom Que eu gastaria menos dinheiro Eles ganhariam menos dinheiro, eu acho O que eu gostaria é que tivesse algum sistema em que eu pudesse jogar minhas cartas ou boosters Ou coisas aleatórias e craftar, tipo, uma espécie de moeda global Tipo, um pó que eu posso usar pra outras cartas Isso é uma coisa que eu gostaria Porque agora, por exemplo, eu tenho uma cacetada de boosters De coleções que já estão completas Não vale a pena abrir os boosters só pelas wildcards Porque eu, tipo, vou ganhar pouquíssimas wildcards E eu gostaria, tipo, de... Não digo trocar eles por boosters de Teros, por exemplo Mas... Eu gostaria, pelo menos, de conseguir Fazer alguma coisa melhor com eles Tipo, cada booster fechado vale tantos de pó E aí eu posso usar esse pó pra conseguir comprar boosters de outras coleções, tá ligado? Alguma coisa assim Uma outra coisa que eu gostaria é de poder trocar wildcards de uma raridade por outra Então, por exemplo, eu posso trocar tantas raras por uma mítica Ou tantas comuns por mim em comum Alguma coisa assim Me ajudaria muito Porque acontece com frequência, inclusive Isso não só comigo, né? Com outras pessoas De você estar cheio de wildcards mítica e precisar de rara Ou cheia de rara e precisar de mítica Você tem um monte de incomuns, mas você precisa de comuns, tá ligado? Não faz sentido você não poder mudar Bilbossauro, obrigado pelo sub Pessoal do chat, coraçõezinhos aí pro Bilbossauro Obrigado, meu querido, pela força De verdade Tamo junto, meu velho Bater aqui é meio bosta Porque ele pode só dar um double block, né, mano? Mas de qualquer forma ele perde duas cartas, né? Tipo, não é de todo mal Assim, mas eu acho que eu vou segurar Ele não deve ter muitas remoções Então tá de boa O André querendo trocar buster por pó Que ponto chegamos Sabe como é que é, né, mano? Tem uma opinião diferente, mas ok? Não, coloca a sua opinião aí, mano Descordar é saudável Que legal o emote do Bob Não sei se ele vai bater com alguma coisa agora Acho que não Agora você fez merda, eu acho, mano Ai, não, não é um artefato Eu fiz merda também Fuck Não acredito Tá bom Tá certo Tá tudo bem Uma vez de cada de fazer merda, né? Tá liberado Tá tudo certo Tá permitido Tá permitido Ah, era pra ele estar sem esse bicho no campo, mano Que bosta Que merda Quantos carimbos no passaporte? Dois, né? Um de ida e um de volta Quando você viaja lá dentro Eles não carimbam o seu passaporte Ah, não era pra esse bicho estar no campo, mano Que bosta Se eu tivesse bloqueado aqui, tá ligado? Que raiva Eles carimbam se quiserem É, lá Nas viagens que eu fiz lá dentro Não carimbaram pra mim Mas também não faz diferença Uh, ok Pelo menos ele não tem mana por enquanto Deixa eu pensar um pouquinho aqui Acho que assim tá legal, né? Joupa Obrigado, meu querido Bem-vindo ao nosso canal Pessoal do chat Coraçõezinhos pro Joupa Valeu, meu brother Tamo junto demais Obrigado por me manter empregado aqui na Twitch Deixa eu começar a agredir pelo ar agora Talvez esse seja o momento de começar a bater aqui Ah, eu encontrei a mosca, mano Ela tá lá em cima no teto Ela não tá na Puta, que mosca burra, velho É que eu acho que a Irlanda não faz parte do tratado de Schengen Tá ligado? Eu acho que enquanto você dá dentro do tratado de Schengen Eles não carimbam, não Ah, mano Quer saber? Que se foda Toma o 5 Aqui tem peito, irmão Que nós é brabo Que nós é brabo Nós é bichão mesmo Vem com nós Que nós é brabo Fala, Carlos Beleza? Show Não ligo Toma aí Toma 9, irmão Toma 9 Que nós é brabo Nós é brabo demais Uh, ok André versus mosca Não, eu quero ajudar a mosca Tipo, eu até abri a janela Tudo aqui Acho que a mosca tá vacilando, mano Fala, Randy Beleza? Um salve aí pro seu primo Renato de Aracaju Tamo junto, mano Um abraço Aí, pessoal O deck de artefatos Ele é aquela coisa, né? Ele é uma caixinha de surpresas Mas às vezes ele funciona Ele é bacana, assim Dá pra você se divertir com ele Eu curto esse tipo de deck Cheio de interaçãozinha, assim E tal Meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Se vocês gostaram Por favor Deixem um like Aqui embaixo É chato pedir Mas deixa o like Se inscreve aí também Certo? Eu quero que o número de inscritos aí aumente Seria bacana Se a gente conseguisse aumentar o número de inscritos Então se você é uma das pessoas Que aparece aqui no canal todos os dias E vê os nossos vídeos e tal Mas não se inscreveu ainda Se inscreva Porque é muito importante Não se esqueça do que eu disse no início do vídeo Dá uma olhadinha Nosso canal de lives Twitch.tv Barra O Motivo MTG Se inscreve lá Segue lá Porque nós estamos ao vivo Todas as tardes Jogando o Areninha E trocando uma ideia Beleza? Todas as tardes No caso de segunda a sexta E eu acho que é mais ou menos isso pessoal Mídias sociais do canal Na descrição do vídeo Se você quiser me seguir no Instagram No Twitter Me segue lá Manda uma mensagenzinha Que eu te sigo de volta A gente troca uma ideia E é mais ou menos isso Beleza? Eu acho que é isso meus amigos Tenham todos um ótimo final de semana Um abraço E falou